Olha que lindo, olha que lindo o pôr do sol Fica até difícil achar algum comentário, só curte aí Olha que lindo Show, né lindo, lindo, né Fim de tarde maravilhoso, linda a natureza de Deus Curte o som aí galera, sem comentário Só não vou acompanhar A música, porque se eu depender de mim de cantar, vou morrer de fome É melhor continuar a gente que eu tô, de motorista mesmo Vou gravar uma outra música pra vocês curtirem Show Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra E o motor Só não pode lutar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por três matérias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Só você não tem motivos Perder os seus pés, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a glória A Ele é a honra A Ele a glória 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 Pra sempre amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A glória A glória A glória A glória A glória Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Glória A Ele a glória A glória Que o louvor A Ele a glória A glória A glória Show! Um abraço!